Não, ela não errou o endereço da emissora. Ela vem pra brilhantar a mistura do Domingão com toda a sua espontaneidade, com a sua irreverência, dando as boas-vindas, desejando muita felicidade nesse novo ciclo. Senhoras e senhores, recebam Lívia Andrade no Domingão! Oi, gente! Aí sim! Loucura, loucura! Tá vendo? Olha onde eu tô, gente! E o Domingão! Com o Hulk! E com vocês! Bem-vinda! Super legal! Que saudade do domingo! Vai ser isso aí! Bem-vinda, hein? Muito obrigada! Deixa ela sentadinha aí, porque você vê um frio danado, ela veio assim, porque pra ofuscar a minha beleza, entendeu? Fica aí! Tá bom, Dona Déia! Já vi que vai ser bom isso aqui! Número 1, quem é você? Eu fiquei 30 horas com uma barata presa no ouvido. Número 2, quem é você? Eu fiquei 30 horas com uma barata presa no ouvido. Número 3, quem é você? Eu fiquei 30 horas com uma barata presa no ouvido. Alguém tem medo de barata aí? Lívia Andrade? Ah, meu filho, a gente passa por tanta coisa na vida, que chega um momento que a barata já vira uma parceria. Se for uma barata, é uma barata. Mas uma barata dentro de uma cavidade, aí é uma outra história. Dona Déia, medo de barata? Não tenho medo de bicho nenhum. É, dá licença. Mas é verdade. Não tenho medo. Zero? Nada? Ah, tenho medo de onça, né? Mas também nunca estive perto. Mas é barata. Se eu acho que eu não tenho medo, não. Número 3, uma perguntinha rápida aqui. Quando a barata entra... Ai, já vem? Meu Deus. Calma, eu tô pensando só alto. Pergunta, formulando. Você, mas eu vou pegar mais leve agora, então. Quando a barata entra, faz algum barulho? Faz. Principalmente quando ela começou a entrar, que eu bati no susto. As baratas, quando se sentem ameaçadas, elas gritam. É como se fosse um assovio bem alto, então... Desculpa, não peguei. Como é que é o grito da barata? É um assovio muito alto. Quando elas se sentem ameaçadas, elas soltam esse assovio e... Para, número 3. É isso. Não, depois dessa informação, a gente fica se sentindo meio idiota. Porque quantas baratas a gente matou e tentou expulsar de casa e a gente nunca viu a barata gritar. Esse ponto é importante. Eu nunca vi. Alguém aqui na plateia já ouviu um grito de barata? Posso fazer uma pergunta? Pode. Para um, a barata era voadora ou não? Então, não. Mas como é que você soube? É, peraí, hein? Vamos ver o seguinte. Lívia, eu quero ver se você está bem centroafiada. Vamos já para a votação. Na sua opinião, quem você acha que estava dormindo e acordou com alguma coisa e a barata entrou no orifício e ficou lá dentro e teve que ir para a UPA para tirar a barata? Eu estou na dúvida. Sacanagem, mano. Mostra o que eu falei. Sacanagem, mano. Olha isso que fizeram comigo. Acabei de chegar no rolê. Acabei de chegar. É barata de verdade isso. É lógico que é. Não é muito barata de verdade, gente. Mas você foi bem na sua reação. Achei que você... Ah, não, não. Mas eu tinha falado que eu não tinha medo. Já pensou se eu gritar? Você ia ser sacanagem. Ela mentirosa. Falou que eu não tinha medo e pegou na barata. Vou deixar do seu ladinho aqui, tá? Claro. Eu estou na dúvida entre o 1 e a 2. Por quê? O lance do lado do ouvido, a pessoa faz o gesto. Você pergunta a direita e a esquerda, a pessoa se confunde e vai para o lado errado. Ih, ela está inventando as teorias já, né? Vai. Desde que chegou aqui, ele está firme na orelha. Tá. Nas orelhas certas. Então, eu acho que quem está falando a verdade é o 1. Número 1. Padre. 1 também. Então, temos 1 voto. Livre Andrade no 1. Padre Fábio no 1 também. Dona Déia Lúcia. Para mim... É o número 3. Número 3. É o número 3. Lolo, 1, 2 ou 3? Eu concordo com a Déia. Eu fiquei bolada com esse... Eu acho que pode ser o 3. O 3. O 3. O 3. Quem é o verdadeiro ou a verdadeira dono ou dona dessa história? Eu adoro quando isso acontece. Dá um bracinho. Dá um abraço. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Eu adoro.